O Sesc Alagoas está abrindo um novo período de agendamento para exames gratuitos de mamografia e citologia na unidade móvel Sesc Saúde Mulher. Serão 815 vagas para os exames. As interessadas devem ir ao estacionamento do Maceió Shopping entre os dias 19 e 21 de julho, das 9 às 11 horas da manhã ou das 1 e meia às 4 e meia da tarde. Para fazer o agendamento, tem que levar duas cópias do RG, do CPF, do comprovante de residência e também do cartão do SUS. Lembrando que mulheres entre 25 e 64 anos não precisam de solicitação médica para citologia. Esse documento também não é necessário para mulheres entre 50 e 69 anos que querem fazer a mamografia. Quem está fora dessas faixas etárias precisam sim da solicitação médica para o agendamento. Os exames serão realizados nos meses de julho e agosto na unidade móvel Saúde Mulher instalada no Maceió Shopping. Mais informações no site sescalagoas.com.br.